Lanchinho da tarde, meus amores. Tapioca com manteiga, queijo, pãozinho na sanduicheira, com queijo também. O Ricardo já tá aqui comendo dele, já comeu a tapioca dele com coca-cola, enfim. Bora comer. Da Mami. E agora comer uma besteirinha, né gente? Um guloseima. Vamos comer bis branco. Nham, nham, nham. Tchau.